E aí o que aconteceu foi o seguinte, já ouviu falar de Francisco de Almeida? Não. Você não vai esquecer mais esse nome. É o seguinte, esse era o vice-rei português que começou por volta de 1508. O Brasil já tinha sido descoberto, Vasco da Gama já tinha ido para a Índia, Cabral já tinha ido para a Índia e tal. Só que os portugueses ainda estavam lá tentando encontrar o espaço deles naquele mundo muçulmano e islâmico de maneira geral. Cristãos não eram bem-vindos lá naquela época. Aí o que aconteceu, o que esse vice-rei português, era vice-rei todo mundo que coordenava os assuntos reais portugueses lá na Índia. O que esse vice-rei ordenou? Ele ordenou para um filho dele ir para uma cidade indiana chamada de Shao. Essa cidade indiana, isso em 1508, ela era geograficamente muito importante. E ela era uma resistência a Portugal conseguir navegar com tranquilidade pelo Oceano Índico ainda. Então o vice-rei Francisco de Almeida pede para o filho dele, Lourenço de Almeida, ir até essa cidade. E travar a batalha com aqueles mouros que estavam atacando também os navios portugueses que transitavam ali. E nessa batalha, esse filho de Francisco de Almeida é morto. Ele morre, os portugueses perdem essa batalha, essa batalha de Shao. E o filho dele morre, não é mais encontrado. E assim, como o pai Francisco de Almeida, as crônicas da época, e esse livro do Conquistadores, que eu falei do Roger Crowley, que é esse em inglês. Ele conta que Francisco de Almeida ficou assim, transtornado. As crônicas mostram Francisco de Almeida, um vice-rei assim, que só queria saber de vingança. Ele não queria saber de poder, ele não queria saber mais de império, ele não queria mais saber de dominação. O objetivo dele era vingança. Aí, o que ele fez? Depois dessa morte, dessa batalha de Shao, ele mandou, escreveu uma carta para esses muçulmanos, essas cidades muçulmanas que participaram dessa batalha de Shao, que mataram o filho dele. Ele escreveu uma carta, e nessa carta ele dizia, Malik Ayaz, que era o nome do cabeça dos muçulmanos, que era o governador de Dio. Saiba que eu, muito honrado, inclusive ele começa a carta assim, muito honrado, Malik Ayaz. Quando um português do século XVI começa com uma carta dizendo, muito honrado, saiba que você está morto. É irônico isso? Afonso de Albuquerque, que foi o outro vice-rei depois dele, então ele escreveu um monte de honrado, fulano, que depois perdeu o nariz, perdeu o olho, perdeu o dente. Terrível, né? Mas, enfim, essa era a ideia da época. Honrado Malik Ayaz. Saiba que eu estou indo até você, junto com os meus cavaleiros, para vingar aquele que você matou, que era conhecido como meu filho. Eu estou te avisando, para que você saiba disso com antecedência, e você se prepare. Por que que ele avisou, cara? Cara, é capa grossa, hein? Isso é um pai cuspindo fogo pelos olhos, né? É, saiba que eu estou indo com os meus cavaleiros, e eu falo isso para que você se prepare para quando eu chegar aí. Mano, eu ia curtir esse cara aí, pô. Porra! Eu estou indo, e aí ele continua, eu estou indo com a esperança de Deus no céu, de descarregar toda a minha fúria sobre vocês e sobre a cidade, em nome do meu filho. Estou avisando, novamente, para que vocês se preparem. Aí ele conclui assim, você comeu o frango, agora vai ter que comer o galo. O que quer dizer isso? Você vai entender o que quer dizer isso. Frango e galo. Geralmente o frango é o mais novo, o galo é o mais velho. Ah, estou ligado. Matou meu filho, agora você vai se ver com o galo. Exatamente. Aí ele manda esse aviso, e de fato, de fato, os muçulmanos se preparam. Ele sabia que o cara ia chegar com tudo. Ele sabia que o cara ia chegar com tudo. Então, o que os muçulmanos fazem? Eles juntam a maior coalizão da história do Oceano Índico. Os muçulmanos pegam, a gente fala muçulmanos e indianos ao mesmo tempo. Tem o califado dos mamelucos, do norte da África. A gente tem a cidade de Iu, a gente tem Kalecute. E a gente tem Veneza, inclusive, nessa tramóia. Por quê? Portugueses no Oceano Índico, para Veneza, eram uma péssima ideia. Porque Veneza ainda controlava o comércio. Entendi. Veneza e Gênova, mas Veneza principalmente. Então, eles controlavam esse comércio. Então, todos eles se aliam e fazem esse levante dessa maior potência, dessa maior aliança marítima da história do Oceano Índico. E aí, Francisco de Almeida chega nesse confronto só com 17 navios portugueses. E aí, ele destrói ou captura todos os 217 navios muçulmanos. Só que, depois dessa batalha, os muçulmanos não tinham mais recursos. E o Império Otomano também, o poderoso Império Otomano, estava misturado nesse lance. Só que eles não tinham mais recursos para isso. Para continuar lidando com aquela invasão portuguesa. Então, Francisco de Almeida, nesse momento, consolida o controle global total de Portugal. De novo, através de sangue, através de guerra, através de batalha. Mas era assim que acontecia. A gente, nesse meio tempo, nesse período, a gente teve o Império Mongol. A gente teve o Império Otomano. Tudo acontecendo antes de Portugal chegar no Oceano Índico. Tudo antes? Tudo antes. Então, assim, a Europa já estava sofrendo com conquistas, com morte. Então, essa era a realidade da época. Entendi. Quando os portugueses chegam lá, esse era o caminho. Não tinha jeito, não tinha diplomacia. Então, essa era a visão da época. Dominar através da bala. Através de quem tem os melhores canhões, vence. E os portugueses tinham os melhores canhões. É. Então, depois dessa batalha, assim, Francisco de Almeida faz uma ruaça lá na cidade de Dio. Corta o nariz dos caras, corta a orelha. Corta o nariz. Corta. Era uma forma de mostrar poder e grosseria, assim, intimidar, né? Sim. Ele explode pessoas em canhões, né? Muçulmanos em canhões. Afunda navios e pessoas amarradas em navios. Ele faz uma ruaça. Ele diz assim, você não teve um... Ele escreve uma crônica, meio que como se estivesse falando com o filho dele. Você não teve um enterro digno, você não teve uma vela no teu enterro, mas eu te acendo uma cidade inteira. Cara. É. Ele faz isso. E aí, a partir desse ponto, então, Portugal conquista o seu espaço através da força mesmo, através da violência. E esse é o vórtice em toda a história europeia. E aí, a partir desse ponto, então, Portugal conquista o seu espaço através do seu espaço. E aí, a partir desse ponto, então, Portugal conquista o seu espaço. Obrigado.